Mãe é tudo de bom. Pensando nisso, a drogaria que tem o menor preço comprovado de Lagoa da Prata em toda a região vai sortear entre os associados uma televisão de LCD 32 polegadas Samsung e um super jantar para você e sua mãe no dia 12 de maio. Participe dessa super promoção você também. Sua mãe vai adorar. Drogaria Minas Preves, sempre o melhor pra você.